Opa, aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo da série de vídeos de jogos antigos e temos aqui nada mais, nada menos do que Metal Slug Superveículo SV-001, lançada em 1996, né, limeramente para Arcade e depois pelo grande sucesso, né, que é conhecida essa série, que é pelo Sexto de Humor, né, que tem a série, foi lançada depois para o Neo Geo, né. E essa é uma série de jogos que é conhecida no estilo Run and Gun, que lembra muito o estilo plataforma que é do ponto, né, para quem jogou aí. Então vamos lá, bicho, vamos jogar. Eita gritaria, mano, colocar o crédito aí, bota a ficha aí, bota a ficha aí. Bora, bota a ficha aí. O que o A faz? O A atira, ele está demonstrando aí, abaixa e tal, o B pula e o C joga bombinha, né, todo mundo sabe, eu acho. Para quem não sabe, cara, para quem não jogou esse jogo, tente jogar, porque é um grande clássico, tá. Existem vários remakes em Flash até hoje. Para quem não viu, eu fiz um jogo chamado Comando, que lembra muito o Metal Slug, né. Então vamos lá, bicho, vamos começar. Vamos embora, deixa eu apertar aqui. Aê, primeira fase. Missão 1. Ou seja, mete bala como se não houvesse amanhã, bicho. A animação é, os sprites, né, meu, muito bem feitos desse, desse, o que eles estão fazendo com o porco aqui? Chegou perto da facada. Os sprites desse jogo eram muito bem feitos, né, cara, nessa época. Opa, vamos lá, vamos lá. Aqui eu pego, pegar o Fire aqui, o Fire é, essas chamas. Tem esses reféns aqui. O que, rapaz? Peguei a machine gun de novo. Olha o copo, tem o copo. Preciso ficar pertinho. Beleza, não se bora, não se bora. Opa, opa. Eita, nossa senhora. Tô concentrado aqui. Mete fogo, vamos se torna a explodir. Eita, perda. Escorde, 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 escorde. Tem que tomar cuidado aqui, porque... Ah, filha da mãe. Vou jogar um negócio acima de mim, né. Aí, ó, pegamos o tanquezinho. Esse tanque aqui não era a fera, hein. Lembrando, pra quem não joga esse jogo ainda, cara, recomendo muito. Tem a série Meta Slug... Tem, acho que, quase 7, 8 jogos, se eu não me engano. Já foi lançado também pro Playstation. Playstation 1, Playstation 2, Wii. Tem o Meta Slug 1, 2, 3, o X. Collection e tudo mais, cara. Esse jogo aqui, ele já não é muito da minha infância, né. Já é mais da minha adolescência, né. Na época de... Eu comecei a jogar ali mesmo. No Playstation, né. Opa, vamos lá. Escorde o tanque. Puxa, já vou chegar no chefão, já, cara. Atira, atira, atira. Eita, caramba. Olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente. Vai pegar, vai pegar. Caraca. Tudo bem, tudo bem. Tudo... Ai. Nossa senhora. Que não? Baixei, baixei. Boa. Passei, passei. Nossa, cara. Nem acredito que eu passei esse jogo agora. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume, né, meu. Vamos ver se vai ficar baixinho aqui. Não sei se tá um pouco alto aí. Bora, vamos embora, hein. 15 mil pontos e tal. Missão 1 completa, bicho. Provavelmente, no próximo vídeo aí, eu vou... Vou chamar o Linux BRS pra participar aí do próximo vídeo. Que a gente vai fazer em multiplayer. Provavelmente a gente vai fazer o detonado desse jogo aqui. Ai, caraca. Vamos lá. Olha, cara. Ele anima com tudo. Olha, tirando a bandeira. Muito legal, né? Opa. Tem que tomar cuidado aqui. Não vou pegar bonequinho nem ferrando. Ah, meu. Não vi. Vamos lá. Agora os caras vão se condenar. Agora, né? Vou passar desviando meus tiros aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mais pra frente, eu vou jogar todos os jogos da série, tá? Vou jogar o 2, o 3, tudo pra quem não jogou. Caramba. Vamos lá. Essa parte fica esperta aqui que os caras... Só um refénio, só pra refénio, só pra refénio. O que que ele dá de presente aí? Granada, granada, granada. Beleza? Cara, não sei se é no 2 ou se é nesse mesmo que... Tem horas que fica um tiroteio que você não vê nada. O cara pulando. O cara pulando. Pula, pula. Ai. Não, não. Encerrei. Bora, continue aí, hein? De novo. Ah, não acredito. Eu não acredito. Vou tirar... O cara pulando a faca. Afundar esse barco aqui, rapaz. Pula. Beleza. Ele pulou sozinho, cara. Que difícil. Toma fogo. Toma fogo. Já era. Simbora. Tá. Eita. Tô concentrado. Granada, granada, granada. Simbora. Lembrando que esse jogo aqui é o Metal Slug para o Neo Geo, tá? Versão de Neo Geo. Aqui o Neo Geo também era... Era meio que um videogame. Ele tinha a função Arcade também, né? Você podia colocar um Neo Geo dentro de um fliperama. E você ia achar que ele era um Arcade, né? Que ele tinha o modo de reconhecimento de ficha, tal. De você colocar os créditos. Até hoje você pode encontrar alguns Neo Geos aí. E alguns bifês. Eita. Filha da mãe, meu. Metei a espada em mim. Filha da... Muito desgraçado. Ah, meu. Tô vacilando aqui. Tô ruim, hein? Bora, mais um continue, hein? Vamos lá. Vamos se bora. Vamos pegar o tanque mais uma vez. Aquilo ali é o chefão que passa ali no fundo, pra quem não viu. Você é fora. Você é fora. Você é perto, você é perto. Beleza. Você é fora, rapaz. O tanque não passa por cima do cara, não? Aí, o chefão. Subi em cima do trem. Vamos lá. Esse chefão é o meu apelativo, mas... Ó, ele vai subir aqui, ó. Eu não tenho as mães de vencer esses caras. Aí, vai tacar o míssel. Nossa. Ficando fogo no maluco. Porra. Desvia, desvia. Atira, atira, atira. Tô concentrado, bicho. Vai, rapá. Vai, rapá. O que é esse? O Saddam Hussein tá no... Pula, pula, pula. Vai explodir. Nossa, cara. Bora, tem mais crédito aí? Tem mais vida, tem mais vida. Joguei todas as bombas, bicho. Ganhei, ganhei, ganhei. Isso aí. Bebidinha, bebidinha. Tomar uma água. Bom, é isso aí. Pra relembrar os velhos tempos, Metal Slug é esse grande clássico do Neo Geo e dos arcades, né? Pra quem não conhece, recomendo muito. Super clássico, muito divertido. Se você conseguir achar o jogo aí, se alguém não conseguir achar, pode perguntar pra mim. Então, eu vou indo nessa agora. Se você gostou do vídeo, dê o joinha. Se você gostou do canal, se inscreva. Eu vou indo nessa e... Falou! Opa, aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo da série de vídeos de breve comentário. E dessa vez eu vou falar sobre os 10 sites mais acessados no mundo na atualidade. Só aperto uma vez. E vamos começar pelo décimo lugar. MSN.com O site foi lançado em 1995, junto com o Windows 95. O MSN foi criado para ser o produtor de serviços de internet da Microsoft. Hoje ele reúne os sites e serviços oferecidos pela empresa. Ah, eu não lembro todos que tem agora.